Em cinco segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar, o mais completo informativo de Jabuticabau em região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos. Prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você contém agora em rotativa sonora. Sábado, dia 27, tem festa em louvor a Santa Rosa de Lima e Jesus Crucificado. Prefeitura de Jabuticabau convida para audiência pública no dia 26 de agosto. Hoje tem audiência pública sobre segurança em Jabuticabau. Prefeitura de Jabuticabau abre sindicância sobre alimento descartado irregularmente em unidade da rede pública de ensino. O neodonto de Jabuticabau tem novo endereço para atendimento de plantão. Já a Boticabau Atlético realiza hoje jantar para arrecadação de verbas para custeio de despesas. Acontece evento na Ciaja nesta quarta-feira. Governador Geraldo Alckmin inaugurou o novo Detran São Paulo em Pradópolis e fala em rotativa sonora. Cuidado quando for viajar de ônibus, passageira estuprada no trajeto entre São Paulo e nossa região. Mais uma legião de desempregados. Plano de demissão voluntária da Embraer começa hoje. Financiamento de imóvel registra queda de quase 50% neste ano. Vai se casar? Comece hoje o evento para ajudar você a se organizar. As notícias regionais e também de Jabuticabau com Rogério Constantino. O relógio marca agora 11 horas e 8 minutos. Rotativa sonora, o maior e melhor noticiário de Jabuticabau em região. O oferecimento Sistema Prever, com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa sonora, porque informação de verdade só aqui na vida nova. Liderança absoluta em jornalismo. Bom dia, no ar a rotativa sonora. Hoje é terça-feira, 23 de agosto de 2016. A apresentação de rotativa é de Geisa Carli e Matheus Alexandre. Redação e edição, Matheus Alexandre e Geisa Carla. A técnica central é de Geisa Carla. Direção de jornalismo de Jorge de Belo. Participações especiais de Rogério Constantino e também da jornalista Isilda Reis. Direção geral é de César Tomé. O relógio marca agora 11 horas e 9 minutos. No início de rotativa sonora, vamos às notícias da Igreja Católica. Começou ontem aqui na Itália, na cidade de Gúbio e vai até quinta-feira a Semana Litúrgica Nacional Italiana. E nessa ocasião, então, o Papa enviou uma mensagem ao bispo de Castelaneta, Dom Claudio Maniago. O tema dessa semana é Liturgia como lugar da misericórdia. E a ideia é oferecer, no contexto desse ano jubilar, uma contribuição especial à Igreja Italiana nesse sentido. O dom da misericórdia, escreve o Papa, resplandece de modo todo especial no sacramento da penitência e reconciliação. O rito da penitência é percebido como uma expressão de uma igreja em saída, como uma porta, não somente para reentrar depois de estar distante, mas como passagem para as várias periferias da humanidade, sempre mais necessitadas de compaixão. O Santo Padre faz votos de que as reflexões e celebrações da Semana Litúrgica amadureçam sempre mais a compreensão da liturgia como fons e cúmen de uma vida eclesial e pessoal, cheia de misericórdia e compaixão, porque é constantemente formada pela escola do Evangelho. O encontro com a misericórdia recriadora de Deus transforma todas as mulheres e homens para anunciar a vida nova do Evangelho através da existência reconciliada e reconciliadora, conclui o Papa Francisco. Ainda ontem foi anunciado aqui no Vaticano que a Pontifícia Academia de Ciências Sociais vai receber nos dias 30 e 31 de outubro jovens do mundo inteiro para partilhar experiências sobre tecnologia, política, economia e cultura. Na base dos debates estarão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável promovidos pela ONU, em particular nos itens 4, Instrução de Qualidade e 8, Trabalho Digno e Crescimento Econômico. Todos os detalhes em nossa página www.radiovaticana.va Dos estúdios da Rádio Vaticano, na cidade do Vaticano, Cristiane Murray. Boletim CNBB 11 horas e 12 minutos e o assunto do boletim da CNBB. Pastoral Carcerária realiza encontros sobre justiça restaurativa. A Pastoral Carcerária reúne em São Paulo, capital, agentes de todo o Brasil para um encontro sobre justiça restaurativa. O evento, iniciado na segunda-feira, dia 22, segue nesta terça com a proposta de elaborar instrumentos concretos para a promoção de formas pacíficas e comunitárias de resolução de conflitos e ainda fortalecer o objetivo central da atuação da Pastoral Carcerária, que é a busca de um mundo sem cáceres. Os participantes estão refletindo sobre as ações que já estão sendo feitas no âmbito da justiça restaurativa em cada estado brasileiro e como a iniciativa pode resultar em mudanças que levem à contração máxima do sistema penal. O bispo de Catanduva, em São Paulo, e responsável pela Pastoral Carcerária, Dom Otacílio Luziano da Silva, fala sobre os desafios da superlotação nos presídios brasileiros. A carceragem do Brasil não oferece condições dignas para a vida do preso, que mesmo ele tendo cometido um crime tem que ser tratado com dignidade como ser humano, existe a questão da superlotação, que a Pastoral Carcerária tem apresentado uma agenda nacional para fazer um desencarceramento, que não é simplesmente tirar o preso e pôr na rua, mas que haja uma política pública de prevenção da criminalidade, de educação, de trabalho, de moradia para as pessoas e um trabalho digno para ele ter o necessário. Outra condição que nós temos de dificuldade na carceragem é o número da criminalidade que aumenta dentro das carceragens. Então nós temos várias dificuldades, né? E que a Pastoral Carcerária está pedindo que haja uma política pública melhor para poder, essa pessoa que está presa, poder ser reinserida na sociedade. E que haja um trabalho, uma política pública de educação do preso e de reinserção, que é isso que não acontece na carceragem do Brasil. De Brasília, Luiz Lopes, assessoria de imprensa da CNBB. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 14 minutos e tem continuidade no próximo sábado, dia 27, a festa que hermece em louvor a Santa Rosa de Lima e Jesus Crucificado. Os detalhes na matéria com César Tomé. Padre Paulo, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Sábado, dia 27, com mais uma edição da festa, em que comemora-se aí então os padroeiros Jesus Crucificado e Santa Rosa de Lima. Bom dia, César. Deus abençoe muito. É com muita alegria que eu venho fazer o convite e comunicar a vocês. Todos os rádio ouvintes também. Bom dia, Deus abençoe. Que nossa festa que hermece, ela será no dia 27 de agosto, agora próximos, e dia 13 e 10 de setembro. A nossa parte religiosa fica justamente acoplada a esses dias, né? Nós celebramos junto. Nós iniciamos essa hermece com uma missa, no próprio Walter Barione, e também o encerramento com outra missa no dia 10 de setembro, também no Walter Barione. Porque como são dois padroeiros, Jesus Crucificado e Santa Rosa de Lima, então nós celebramos cada dia um padroeiro nessa nossa festa. E também teremos shows e tudo mais. Muito bem. Padre, lembrando que as duas comunidades se unem, e todas as festas que acontecem, todas essas manifestações que a igreja faz, no caso nós estamos falando de Jesus Crucificado e Santa Rosa de Lima, são para o custeio e também investimentos dentro das próprias paróquias, não? Sim, César, mas ainda numa das reuniões nós conversávamos a respeito disso, para também determinarmos os preços das coisas, né, dentro de uma festa. Porque tem, além de toda a parte religiosa, nós temos toda a burocracia normal de uma festa que hermece. E aí eu achei importante que nós conversando ali dentro dessa reunião, nós chegamos à conclusão que o primeiro interesse de uma termesse, ela nunca está só para arrecadação de fundos. Isso ajuda e salva muito das nossas igrejas, até mesmo na crise que estamos vivendo. Mas uma das preocupações que as duas comunidades tiveram com a questão dos preços, é favorecer com que a família estivesse presente, celebrando e comemorando o Santo Padroeiro, que nos protege durante todo o ano, né? Então, é mais mesmo revelarmos a toda a sociedade a alegria de uma comunidade em festa, em honra ao seu padroeiro. Então, acho que isso foi o mais bonito de eu ter visto nessas duas comunidades que mostraram esse testemunho de união. Mas o mais importante, o APS, é a reunião da comunidade e da família se fazer presente e ter essa interação onde todos possam participar, né, padre? Exatamente, César. É isso que eu acho que a nossa igreja de Jabuticabal está começando a dar o seu rostinho, de mostrar essa união, de mostrar essa alegria, essa fé, que nós tanto vivemos, nós rezamos, nós procuramos. E uma comunidade em festa, é bonito da gente ver pessoas que além de seus trabalhos se mostram, se doam, revelam realmente um interesse pela igreja e isso favorece demais a nossa comunidade e nos enriquece cada vez mais mostrando esse testemunho. Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco o porquê Jesus crucificado. O que se lembra, o que se traz nessa expectativa? Jesus crucificado é justamente a perspectiva de doação, né, de Jesus que se doa na cruz por todos nós, mostrando assim que como filho de Deus, ele também veio para a salvação de todos. E isso é o importante de nós lembrarmos. Então, Jesus crucificado já é uma comunidade tradicional dentro da nossa igreja, na igreja matriz de São Benedito, e ela vem mostrando o padroeiro justamente o próprio Deus, né? Não é um santo, mas é o próprio Senhor, bom Jesus, que se doa ali no madeiro da cruz pela salvação de todos. E gostaria também, na oportunidade, nós falarmos um pouco da questão de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima é essa padroeira que mostra o seu testemunho de vida, de ajudar os pobres, de ir até os pobres, de mostrar a sua fé pelo testemunho que ela deu, né? Então, Santa Rosa de Lima é uma comunidade já nova dentro da igreja matriz de São Benedito, construída há pouco tempo, ela era celebrada na rua, e agora com a nossa comunidade, celebrando as missas todos os domingos às sete e meia da manhã também, mostra justamente esse testemunho de estarmos junto com todos que realmente necessitam. Padre Paulo César Salazar, pároco da igreja de São Benedito, também responsável aí, né, pela Jesus Crucificado e Santa Rosa de Lima. Quero agradecer a sua participação conosco aqui em Rotativa Sonora, né, fazendo esse convite, e também agradecendo aí a todos que participaram, e também agradecendo a todos que vão participar aí da festa. Muito obrigado, padre. Eu que agradeço, César, que Deus abençoe vocês aí da Rádio Vida Nova, todos os rádio ouvintes, para que realmente nós consigamos fazer esse trabalho de evangelização e testemunho de fé. Deus abençoe. Rotativa Sonora, meio século de audiência e credibilidade. 11 horas e 20 minutos. A Secretaria Municipal de Administração recebeu no dia 12 deste mês um ofício que já foi protocolado no dia 15, também deste mês, por conta de uma denúncia de descarte de alimentos em uma escola da rede municipal de ensino. A equipe técnica da mini usina confirmou que a denúncia era verdadeira. Encontrou verduras íntegras, chicória e escarola no lixo. Uma das cozinheiras da unidade assumiu o ato. Foi aberta uma sindicância e será instaurado um processo administrativo. A Secretaria Municipal de Educação não desperdiça comida. Pelo contrário, os raros casos de sobra, limpa, segundo a portaria de 9 de nove de 2003, podem ser doados sob supervisão e assim é feito. São oferecidas diariamente 25 mil refeições para as redes públicas municipal e estadual. Cada criança na creche, por exemplo, recebe cinco refeições diárias. O PNAE, Plano Nacional de Alimentação Escolar, estipula que sejam atendidos pelo plano apenas alunos matriculados na rede pública e portando a alimentação escolar é voltada para a rede municipal e para a rede estadual, uma vez que também há repasse do Estado para este propósito. Baseado no cálculo do PNAE e do governo do Estado de São Paulo, a refeição tem o custo de R$ 10 a R$ 20. O fato da atuação administrativa cancelar a alimentação escolar para professores e funcionários se deu exclusivamente para seguir a lei, uma vez que o PNAE exige o consumo exclusivo dos alunos. A adequação à lei, promovida em 2013, causou desconforto, mas foi necessária justamente porque 463 pessoas que não eram alunos estavam utilizando a alimentação escolar, o que é contra as normas estabelecidas pelo programa do governo federal. Este número representava um total diário de R$ 4.722, ou seja, R$ 944.920 por ano. Os professores, educadores e funcionários da rede têm duas horas de almoço e recebem, além da cesta básica no valor de R$ 110, um cartão alimentação de R$ 350. O Departamento de Alimentação Escolar trabalha com seriedade para oferecer uma alimentação de qualidade, sem sobras e desperdícios. O caso citado das verduras encontradas no lixo foi pontual e terá as devidas consequências. O processo administrativo que será instaurado envolve as secretarias municipais de educação e também de administração. A fonte da matéria é do jornal Cidades Online. O relógio marca agora 11 horas e 22 minutos. Nesta terça-feira, hoje, às 13 horas, o governador Geraldo Alckmin inaugura nova unidade do Departamento Estadual de Trânsito na cidade de Pradópolis. Ao vivo, neste momento, direto de Pradópolis, mais informações com o governador e o Rogério Constantino. Governador Geraldo Alckmin falando diretamente para os ouvintes da Rádio Vida Nova. Governador entregando aqui essa unidade do Departamento Estadual de Trânsito na cidade de Pradópolis. Umas instalações novinhas, super bem equipado, preparado, padrão, pouco a tempo. Muitos serviços eletrônicos, passamos de 3 para 27 serviços eletrônicos, diminuímos prazo para tirar CNH, licenciamento, tudo mais rápido. Serviço público de qualidade, eficiente, rápido, desburocratizado, o que puder, eletrônico, dá um ganho pra sociedade. O Poupa Tempo é o serviço público mais bem avaliado do Brasil e o novo Detran vai na mesma linha. Nós queremos ter o mesmo padrão que o Poupa Tempo. Tiramos da Polícia Civil, com isso nós liberamos 1.300 policiais civis, delegados de polícia, escrivãs, investigadores, para a sua tarefa de Polícia Investigativa e Polícia Judiciária, e colocamos o Detran no padrão Poupa Tempo. Essa parceria, a Prefeitura e também o Governo do Estado, porque isso aqui funciona como uma parceria, é isso? Exatamente, a Prefeitura alugou aqui o prédio, nós queremos agradecer a Prefeitura de Pradópolis, na maioria dos municípios, a Prefeitura nos consegue um espaço físico, e a gente instala aqui um pouco o Detran em todos os equipamentos, né? A prova teórica hoje é eletrônica, você está sabendo na hora, né? Acabou a prova, já sabe o resultado, então um padrão de alta aceitação junto ao usuário. Fenaçucro, a Fenaçucro hoje é um momento muito delicado que passa o país. Como o senhor avalia, o senhor acha que São Paulo consegue ser alavanca para que o Brasil consiga sair dessa crise? Olha, acabou de ser publicado agora os últimos 30 dias, o último mês, foi o mês de maio, junho, mês de junho, pela Fundação SEAD, e o PIB do Estado de São Paulo cresceu 0,9%. Então, isso teve um crescimento menor no setor de serviços, mas teve um crescimento maior na agroindústria e uma recuperação industrial. Então, eu acredito que as coisas podem começar a melhorar, é muito grave a situação, são 12 milhões de desempregados, e o foco tem que ser emprego, 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 renda, que poderia ser feito rápido, né? Nós temos que insistir junto ao governo federal. todo o apoio às exportações, todo o apoio à exportação, e infraestrutura e logística, que é construção civil, gera muito emprego, é rápido, né? Da retomada do emprego. A Fenaçucro, eu acho que vai ser realizada esse ano com expectativa bem melhor, 2,8 bilhões de expectativas de negócio durante esta semana, desta que é a maior feira do setor do mundo, e também um congresso, porque você tem conferência, temas importantes, e um setor que produz açúcar, né? Produz alimento, produz etanol, produz combustível, e produz eletricidade, bioeletricidade através de cogeração. É um setor super importante, do ponto de vista social, emprego, renda, e do ponto de vista econômico, divisas para o Brasil. A gente tem uma situação aqui no interior, que nós vemos a criminalidade aumentar. A gente tem visto também ações do governo do estado, principalmente da polícia militar, muito efetivas. Como que o governo do estado está enfrentando esse problema, que é essa questão da segurança pública? Nós temos aí, por exemplo, algumas operações que estão sendo feitas, coisas de quatro áreas, isso tem surtido efeito também. Como que o governo do estado está trabalhando nessa questão? Olha, primeiro uma boa notícia para a região aqui do DINTE-3. Nós acabamos de nomear mais um delegado de polícia para a Ibitinga, 20 escribães para o DINTE-3, 27 investigadores, e 23 da polícia técnico-científica, policiais técnicos-científicos. Então, nós temos aí em torno de 71 novos policiais civis aqui na região. A polícia militar, a gente já vem fazendo formaturas grandes para reforçar. De um lado, é policiamento ostensivo pela polícia militar, muito presente. De outro lado, é investigação. Aí a polícia civil é quem comanda e a polícia científica é importante para você chegar até a produção da prova que vai na justiça condenar os criminosos. Aliás, aqui nós tivemos um assalto a uma empresa de valores, seis suspeitos já foram presos, aliás, dois deles em Caldas Novas e Goiás, então seis estão presos e oito já foram identificados. Já estão já com a prisão decretada, por isso é questão de dias, geralmente o pessoal foge para bem longe, mas depois acaba preso. Então, são quatorze criminosos, seis já presos, oito identificados. O vice-governador, Esteve de Apicabal, e falou que o nome do senhor é um dos mais votados hoje para ser presidente já na próxima legislatura. O senhor pensa nisso? Olha, é muito longe, né? Porque nós estamos em 2016, eleição presidencial é só 2018, o que a gente tem que fazer é trabalhar bastante, né? Hoje, suar a camisa, acordar cedo, dormir tarde, para servir a população de São Paulo e, através de São Paulo, ajudar o Brasil a sair dessa crise, né? Terceiro ano de recessão econômica no Brasil. Enquanto o mundo cresce 3% ao ano, este ano, se a previsão de crescimento do PIB da economia mundial e os países emergentes, como nós, cresce em torno de quase 5%, o Brasil decresceu ano passado 3,8% e pode ter também o crescimento ainda negativo esse ano. Então, acho que se faz um grande esforço, rápido, né? Para recuperar a atividade econômica. Muito bem, nós estamos com o governador-geral Alves, diretamente para a Rádio Vidaló. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 30 minutos. O atendimento de urgência e emergência da Uniodonto de Jabuticabau mudou de endereço desde o dia 18 de agosto. O serviço é prestado no prédio da Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. O novo local conta com o consultório odontológico totalmente equipado para atendimento ao cliente. O telefone do plantão é 16 99785 2761 e está disponível 24 horas, todos os dias da semana, inclusive feriados. O serviço de atenção primária ao cliente uniodonto também está funcionando em novo endereço. Agora, o atendimento é realizado no Espaço Viver Bem, da Unimed Jabuticabau, na Avenida Clotilde Verre, número 700. O local conta com o espaço exclusivo para atendimento odontológico. O horário marca agora 11 horas e 30 minutos. Acontece amanhã na Aciagem, uma conferência da prosperidade. As informações é com César Tomé. Muito bem, acontece amanhã na Associação Industrial Comercial e de Agronegócios de Jabuticabau um evento e quem vai falar um pouquinho mais para nós é a Maria Elisa. Maria Elisa, bom dia. O que acontece amanhã? É um prazer falar com você. Bom dia, César. Amanhã nós estaremos realizando uma conferência da prosperidade da Seite Onoye, de Jabuticabau, 24 de agosto, às 20 horas, na Associação Comercial Empresarial de Jabuticabau, na Rua São Sebastião, 179, e cujo tema será A Conquista da Fortuna, Lei das e Receberás. Então vai ser explicado essa lei tão importante da nossa contribuição para o universo. Dás e Receberás. O palestrante chama-se Celso Aparecido Domingues, é da cidade de Barretos. A entrada é gratuita e destina-se a empresários, profissionais liberais, autônomos, qualquer pessoa simpatizante também do nosso movimento da Seite Onoye. Muito bem, vamos então reforçar. O horário local acontece amanhã e o horário? O horário será às 20 horas e o local é ACE, Associação Comercial e Empresarial de Jabuticabau, situado à Rua São Sebastião, 179, Centro, Jabuticabau. Então, nessa quarta-feira, esse evento acontecendo na associação, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agronegócio de Jabuticabau, algo mais que você queira colocar e nós agradecemos aqui a sua participação. Eu agradeço a oportunidade de estar divulgando essa conferência e convidaria, sim, a comunidade a estar presente nessa noite conosco. Muito obrigada. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 33 minutos. Rotativa Sonora vai ao seu primeiro intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa. Vinte e quatro horas com você. Mil duzentos e dez quilo réis. Rádio Vida Nova. Supermercados Cojiba oferece para você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. E segunda e terça-feira tem o especial hortifruti de quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cojiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Venha saborear com os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das onze às quatorze horas. Lembrando que o Supermercados Cojiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cojiba. Dois endereços em Jabuticabau. Avenida da Saudade, trezentos e trinta e seis, bairro X, telefone três dois zero três dezessete vinte e três. E rua Professor Valdir Pedro Morano, número setecentos e cinquenta, bairro Industrial, telefone três dois zero nove quarenta vinte e oito. E atenção clientes! Supermercados Cojiba, aberto até às vinte e uma horas. O Complexo Funerário Terra Nossa está pronto e em funcionamento. O Prevê Jaguticabau dá continuidade a sua história de respeito e solidariedade a todos que em um momento de dor e perda precisam de cuidados e consolo. Conheça, visite e confie que o Prevê está com você e sua família em todos os momentos da sua vida. Informações sobre o Complexo Funerário Terra Nossa pelo três dois zero nove nove cinco zero zero no escritório da Avenida Bento Vieira um nove quatro ou no site prevêjaguticabau.com.br Viver Sistema Prevê Rádio Vida Nova Onze horas e trinta e cinco minutos e atenção! Agora eu tenho um recado muito importante pra você que sofre com dores. O Bálsamo Supremo é um poderoso analgésico e anti-inflamatório natural indicado para reumatismo, artrite, artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, torções e torcicolos. Ativa a circulação, acabando com aquelas insuportáveis dores e cansaços nas pernas e pés. Elimina amortecimentos, formigamentos, câimbras, varizes e varicoses. Bálsamo Supremo contém Arnica, Castanha da Índia, Erva Santa Maria, Copaiba, Ginkgo Biloba, Sucupira, Lanolina do Sebo de Carneiro e muito mais. Agora você já sabe, não passe dor, passe o Bálsamo Supremo, que você encontra em Jaboticabau, na Drogaria Bonavida. Praça Dom Assis, esquina com Mercadão. Fone 3202-0970. Exija Bálsamo Supremo. Rádio Vida Nova Segurança e garantia só na Eletrofio A loja mais completa igual você nunca viu Desde o básico até o acabamento Tudo em materiais elétricos Na fazenda, no sítio, na empresa ou em casa Eletrofio, a qualidade que ilumina Telefone 3209-3070 A Elija, organização contábil, está com uma nova estrutura, mais inovadora, ampla e moderna, para atender você cada vez melhor. Horário de atendimento O centro de referência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabau foi desativado. Unimed de Jaboticabau. Cuidar de você. Esse é o plano Oh São Roque, alcançai-nos Sextagésima Sexta Festa de São Roque Nos dias seis, treze, dezesseis, vinte e vinte e sete No Barracão de Festas de São Roque Shows todas as noites No dia seis, Lucas e Mateus No dia treze, Israel e Paulinho No dia dezesseis, Padre Rodrigo Papa e Padre Sérgio Bedim No dia vinte, Beto e Luiz Paulo No dia vinte e sete, Mestre Carreira e Mariano Sorteios de prêmios todos os dias Sextagésima Sexta Festa de São Roque Trague toda a sua família e saboreie o filé acebolado na chapa Frango a passarinho, pibe recheado Batata curtida, batata frita, espetinhos, pastel Frango e leitor assados no forno na lenha Doces e bebidas Sextagésima Festa de São Roque No Barracão de Festas de São Roque Nos dias seis, treze, dezesseis, vinte e vinte e sete Participe Rádio Vida Nova Onze horas e trinta e oito minutos E continua a grande festa De inauguração das óticas de NIS Aqui em Jaboticabau Você já visitou as óticas de NIS? Ainda não? Você está esperando o que então? Já está com a receita do seu oftalmologista na mão? Está precisando fazer um óculos? Está precisando trocar a armação do seu Que já quebrou? Ou está precisando trocar as suas lentes? Então vá até as óticas de NIS Na rua Rui Barbosa, oitocentos e oito no centro O telefone para contato é 3202-1286 Nas óticas de NIS tem aí funcionários especializados Que vão te atender aí com muito carinho Você pode procurar aí Ana Cláudia Você pode procurar o Caio Ou qualquer um dos funcionários Que vão te atender com muito carinho Vão te servir um cafezinho Uma água gelada Enfim, e vão te dar total atenção Na hora da escolha do seu óculos Ah, e eles também te mostram aí variedades de armações E cores também, viu? Às vezes você pode dizer assim Ah, eu queria meu óculos daquela cor Mas eu não encontro Nas óticas de NIS você encontra sim Sabe por quê? Porque eu também queria o meu óculos de armação verde E não encontrava em lugar nenhum Mas eu fui até as óticas de NIS O Caio me atendeu com carinho E lá tinha várias armações do tom verde que eu queria Saí de lá já com o meu óculos muito bonito Então vá até as óticas de NIS Rua Rui Barbosa, 808, no centro Telefone pra contato é o 3202-1286 Rádio Vida Nova Teto tem tudo que tem que ter pra sua obra Tem do piso ao teto Tem revestimento E tudo das melhores marcas E tudo com entrega imediata É só na teto Materiais de construção Atendimento feito pra você É teto, materiais de construção Tá com teto, tá contente Pois quem tem teto tem tudo Quem compara compra teto Quanto vale a sua segurança? Há dezoito anos no mercado A Estil Equipamentos realiza venda e manutenção de extintores de incêndio Sinalização de emergência, alarme de incêndio Dentre outros materiais de segurança contra incêndio Garanta a segurança de seu negócio Confie em quem há mais de dezoito anos está presente em Jaboticabau Garanta a qualidade e eficácia em seus equipamentos Estil Equipamentos Rua Sebastião Pedrinho noventa e um Jardim Botânico Fone dezesseis Três dois zero três Um quatro três sete Acesse o novo site da Estil Equipamentos www.estilequipamentos.com.br Rádio Vida Nova Loja Sonzão sempre inovando Agora conta com o departamento de roupas Jé e Má Moda Feminina Arrase no look e fique sempre na moda Lindos vestidos, calças, blusas, bores, trópides, bolsas e acessórios Crediário facilitado Faça uma visita e comprove Loja Sonzão Jé e Má Moda Feminina Rua Rui Barbosa seiscentos e vinte e nove no centro Com telefone três dois zero três noventa zero oito Casa modelo de Itacoaritinga Apresenta Roupa nova em Jaboticabal Com todo o amor do mundo Dia vinte e três de setembro Convites com desconto Posto do Ful Óticas Carol Padaria Casarão E Jaboticabal Shopping Ingressos online Guixi web Mesas e camarotes Três dois zero quatro vinte e seis vinte Dia vinte e três de setembro Tem roupa nova em Jaboticabal Rádio Vida Nova Onze horas e quarenta e dois minutos E atenção aos avisos paroquiais Hoje terça-feira às quinze horas Terço na Catedral Às vinte horas Reunião com o grupo São João Paulo II da Pastoral Familiar Na Igreja de Santo Expedito E lembrando que até o dia cinco de setembro A Igreja de Santo Expedito estará fechada para reforma Rádio Vida Nova Dias dois, três e quatro em Lusitânia Festa em louvor a Santo Agostinho Participe de uma programação festiva com muitas atrações Shows ao vivo todas as noites Frango e leitor assado no forno a lenha Pastéis, doces típicos, serviço de bar completo Dias dois, três e quatro de setembro E atenção, dia quatro Teremos um delicioso almoço esperando por você e sua família Festa em louvor a Santo Agostinho Em Lusitânia Participe É tempo de comemorar Cada sorriso, cada olhar Aniversário Saveago, quarenta anos Cem mil reais por semana Meio milhão de reais no total E você ainda indica dois amigos para ganharem também E tudo isso com grandes ofertas Alho cada cem gramas, um e oitenta e cinco Abóbora Itália, o quilo um e setenta e nove Abacachipela, unidade três e quarenta e oito Berinjela, o quilo um e oitenta e nove Maracujá azedo, o quilo três e noventa e cinco Saveago, quarenta anos ao seu lado Rádio Vida Nova Conheça e adquira já o seu cartão Express Saúde Com apenas uma anuidade você terá à sua disposição Médicos nas diversas especialidades Dentistas, psicólogos, laboratórios, serviço de radiologia E demais serviços de acesso à saúde Sem carências, sem limite de idade Possibilidade de inclusão de dependentes E em condições que não onera o seu orçamento A Express Saúde está com seu escritório Na Avenida do Carmo, quinhentos e setenta e nove Sala três ou pelo telefone Três dois zero dois sete meia sete oito Olha, estou precisando anunciar a minha empresa Você tem alguma ideia? Sim, eu também tive o mesmo problema Mas foi na Rádio Vida Nova Que encontrei a solução Fizeram o meu anúncio e toda a cidade escutou Anuncia aqui Departamento Comercial Três dois zero dois Três meia zero zero A Rádio Vida Nova Mostra a fórmula do sucesso Rádio Vida Nova Todo dia O dia todo com você A Rádio Vida Nova está com WhatsApp Nove nove meia zero três nove dois dezenove Repetindo nove nove meia zero três nove dois dezenove Deixe a sua sugestão, a sua mensagem, a sua gravação É o WhatsApp da Rádio Vida Nova Rádio Vida Nova Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Rádio Vida Nova Rádio Vida Nova Rádio Vida Nova Três minutos e contradição e reconhecimento no país A trigésima terceira Exposição Nacional de Orquídeas Promovida pela Prefeitura de Jaboticabau e Associação Jaboticabalense de Orquidófilos Abre suas portas nos dias dois, três e quatro de setembro Para receber os orquidófilos e visitantes em geral O evento promete oferecer uma vasta programação A ser realizada na estação de eventos Cora Coralina Localizada na Praça do Café Sem Número A exposição obedecerá as normas da Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil Com a seguinte programação Ouça, dia dois, sexta-feira das oito às doze horas Recebimento das plantas Às treze horas, início do julgamento das plantas Às vinte horas, abertura oficial com a presença de orquidófilos e autoridades No dia três, sábado, das nove às vinte e uma horas, visitação pública Às quinze horas, curso sobre cultivo de orquídeas com Francisco Cândido Paula Dia quatro, domingo, das nove às dezessete horas, visitação pública Nove horas, curso básico de cultivo com Luciano Ribeiro e Nuno Albergaria Às quinze horas, solenidade de premiação Às dezessete horas, encerramento da exposição A organização informa que a comercialização de orquídeas acontece a partir de sexta-feira, às nove horas O relógio marca agora onze horas e quarenta e sete minutos Já Boticabau Atlético realiza hoje um jantar para arrecadação de verbas para custeios das despesas Carlos Alberto Leite, presidente do Já Boticabau Atlético, convida a todos para o jantar Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova É um prazer e agradecer já desde já esse espaço aberto para você mais uma vez Que sempre está conosco, é um parceiro desde o início que nós nos juntamos com o Já Boticabau Atlético Para disputar você, nos abriu a porta até hoje Ela é o ponto de referência para que a gente faça as nossas promoções Nós vamos estar fazendo o segundo jantar em pró do Já Boticabau Atlético Lá no Hotel Santa Amélia, lá no aeroporto, né? Um restaurante do aeroporto Com frango de filé fazendeiro a trinta reais o casal Quer dizer, então é uma promoção hoje válida para que você, que não queira Quem quiser adquirir o convite eu estou, pôndo aqui no meu telefone 997-30-4008 997-30-4008 Aquela pessoa que nos ligar eu estarei levando o convite até eles Nós estamos lá também vendendo o convite na hora Vai ter venda então na hora no local lá Tem na hora também E aquela pessoa que não puder ficar lá ela pode levar embora Ah, tem essa facilidade? Tem, hoje o Rodolfo, o proprietário lá, nos deu uma abertura muito boa É um outro parceiro que a gente encontrou Que legal E essa é a fórmula, eu acho que hoje trinta reais o casal é um preço bem acessível A gente sabe da dificuldade de todo mundo hoje para aqui É ripa correndo para cá, é ripa para lá É, todo mundo Está se virando, mas eu acho que aí é uma forma de você ajudar E você está hoje comendo um belo prato E isso é um preço de um jantar na sua casa Noite do filé de frango a fazendeiro em prol do Jabuticabó Atlético No Hotel Santa Mélia, no restaurante-aeroporto, né? Que fica ali logo na saída para Monte Alto O horário, a partir das dezenove horas Trinta reais o casal, tá? Trinta reais o casal A pessoa pode ir lá comer, lógico que bebida é a parte, né gente? Ou ela pode ir lá pegar para levar embora Facilidade, hein? Gostei da ideia Esse é o segundo e nós estamos fazendo um por mês Aí em setembro, finalzinho do mês A gente faz mais um e vão escolhendo alguns pratos Até o final do ano a gente coloquei com jantar e anual Um almoço maior lá no Varejão E como é que é esse filé de frango lá? É uma porção? Como é que é? É uma porção para duas pessoas Perfeito É um filé recheado, né? Perfeito Com queijo e empanado E serve com arroz e umas porções do lado também E quem for buscar leva todos esses acompanhamentos Leva todos os acompanhamentos Então, e quem quiser adquirir? Vai, a pessoa está lá em casa ouvindo Falou, falou Um telefone Fala devagar aqui o número do telefone Vai, a pessoa quiser adquirir Para poder ajudar aí o Jabuticabó-Atleta Telefone 99730-4008 99730-4008 4008 Parabéns pela iniciativa Então, quem puder Quem estiver nos acompanhando nesse momento Puder colaborar É a maneira da Rádio Vida Nova Através da nossa equipe Estar colaborando também Para com o Jabuticabó-Atleta Leite, parabéns por mais essa iniciativa Tomara que tenha sucesso Eu sei que Só quem está à frente de qualquer tipo de evento Sabe das dificuldades que é Para colocar o trilho ali E seguir em frente Não é fácil, não Tomé, eu agradeço mais uma vez o espaço E dizer que o primeiro foi um sucesso Nós colocamos lá Eu que tinha de capacidade Que foi duzentas pessoas Nós colocamos duzentos e vinte Houve um extra E eu acredito que essas pessoas que foram Vão voltar mais uma vez E a procura foi boa Está sendo grande Nós entregamos em vários lugares E eu agradeço a todos aqueles que estão participando E que venham participar É uma forma de você nos ajudar É uma forma clara de você saber onde está indo o dinheiro também Vamos repetir o telefone Nove nove sete trinta quarenta zero oito Muito bem, está aí O Leite, o presidente do Jabuticabó-Atleta Mais nessa promoção Noite do filé de frango a fazendeiro Em prol do Jabuticabó-Atleta A partir de que horas? Dezenove horas Local Restaurante, aeroporto Lá no Hotel Santa Amélia Você pode ir com a esposa Com o amigo Não importa Vai com a família Você pode comer lá Ou então você pode ir lá Buscar e levar para comer na sua casa Leite, obrigado pela presença Está aí Você que puder colaborar Por favor, colabore A gente sabe o quanto é difícil Manter as atividades em funcionamento Essa foi a minha participação Geisa, Matheus Bom trabalho a vocês E a você, querido Rádio 20 Obrigado mais uma vez Por nos permitir adentrar a sua casa Boa tarde a todos Rotativa Sonora Meio século de informação e credibilidade Onze horas e cinquenta e dois minutos A Prefeitura de Jabuticabó-Atleta De acordo com o parágrafo único Do artigo quarenta e oito Da lei complementar Número cento e um barra dois mil Que dispõe sobre a transparência Da gestão fiscal Convida para audiência pública De elaboração e discussão Da lei de diretrizes orçamentárias A LDO para dois mil e dezessete A audiência será realizada No dia vinte e seis de agosto Às nove horas Na Câmara Municipal de Jabuticabó-Atleta Localizada na rua Barão do Rio Branco Sete meia cinco no centro O relógio marca onze cinquenta e dois Saque do fundo PIS-PASEP Sobe oitenta por cento No período de novembro de dois mil e quinze A julho deste ano Foram quase duzentos e setenta mil retiradas O benefício é para trabalhadores Que contribuíram até mil novecentos e oitenta e oito Ouça no boletim de Henrique Carmo Os saques do fundo PIS-PASEP De novembro de dois mil e quinze Até julho deste ano Aumentaram quase oitenta por cento Foram duzentos e sessenta e nove mil Saques a mais Que o registrado no mesmo período Entre dois mil e quatorze e dois mil e quinze O Tesouro Nacional Responsável por divulgar os dados Afirmou que o aumento é fruto Da campanha de divulgação do benefício Que começou em novembro de dois mil e quinze No estado de São Paulo Está concentrado o maior número de saques Aproximadamente duzentos e oito mil Os outros estados que estão no topo da lista são Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina Outro dado importante mostra que mais de cento e noventa mil desses saques Foram feitos por pessoas com setenta anos ou mais O saldo anunciado pelo Tesouro Nacional é do fundo PIS-PASEP Que é um fundo para trabalhadores que contribuíram até o ano de 1988 Podem sacar idosos com setenta anos ou mais Aposentados, portadores de doenças crônicas E nos casos de falecimento do beneficiário Os dependentes poderão retirar o valor Para saber se existe saldo a ser retirado Os beneficiários do PIS devem consultar a Caixa Econômica Federal E os beneficiários do PASEP, o Banco do Brasil De Brasília, Henrique Carmo Potativa Sonora Meio século de informação e credibilidade Onze horas cinquenta e quatro minutos Aposentados vão começar a receber a primeira parcela do décimo terceiro salário A partir desta quinta-feira, dia vinte e cinco de agosto O depósito vai ser feito segundo o calendário de pagamentos do mês de agosto Primeiro para os segurados que recebem até um salário mínimo E possuem cartão com final 1, sem considerar o dígito Quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir do primeiro dia de setembro O dinheiro vai ser depositado até o dia 8 de setembro Mais de vinte e oito milhões de segurados da Previdência Social Devem receber o abono A segunda parte do décimo terceiro salário vai ser creditada na Folha de Novembro O imposto de renda será descontado da segunda parcela da gratificação Tem direito ao décimo terceiro salário os aposentados que tenham recebido Aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão Ou salário maternidade durante o ano de 2016 No caso de auxílio doença e salário maternidade O valor do abono é proporcional ao período recebido Para tirar qualquer dúvida o site é www.mtps.gov.br O telefone é o 135 Agora 11 horas e 55 minutos Rotativa Sonora vai a mais um intervalo comercial Você está acompanhando Rotativa Sonora Vinte e quatro horas com você Mil duzentos e dez quilômetros Rádio Vida Nova Associação Comercial Industrial e de Agronegócio de Jaboticabau O ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade A Aciaja está preparada para dar total apoio a você comerciante Empresário ou produtor rural de Jaboticabau Que acredita e investe em nosso município A Aciaja, a força da nossa união Rua São Sebastião, cento e setenta e nove Fone, três dois zero dois oito seis vinte e cinco Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabau Já está em funcionamento a nova Unimed vinte e quatro horas Todo atendimento de urgência e emergência Ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel Na Avenida Sete de Setembro, seiscentos O endereço da nova Unimed vinte e quatro horas O centro de referência da nova Jaboticabau foi desativado Unimed de Jaboticabau Cuidar de você Esse é o plano Rádio Vida Nova Onze horas e cinquenta e sete minutos E acontece neste sábado, dia vinte e sete A ação do MEC Dia Feliz Realizado pelo Hospital de Câncer de Barretos Então, dia vinte e sete de agosto Portanto, sábado agora A ação do MEC Dia Feliz Onde você vai adquirir os produtos e toda a renda será revertida Ao Hospital de Câncer de Barretos E a Aciaja é parceira desta campanha do MEC Dia Feliz Então, na Aciaja, na Rua São Sebastião Um sete nove no centro Você pode adquirir aí a camiseta De pintar com canetinhas A caneca Big, caneca Milk E também o ticket Big Mac E esses são os produtos da campanha MEC Dia Feliz Lembrando que no dia vinte e sete A equipe da Aciaja também estará por lá Fazendo a venda aí dos produtos Então, ajude, colabore Participe em mais um ano do MEC Dia Feliz Ajudar faz uma big diferença Realização, Hospital de Câncer de Barretos Rádio Vida Nova O Complexo Funerário Terra Nossa está pronto e em funcionamento O Prevê Jago de Cabal dá continuidade A sua história de respeito e solidariedade A todos que em um momento de dor e perda Precisam de cuidados e consolo Conheça, visite e confie Que o Prevê está com você e sua família Em todos os momentos da sua vida Informações sobre o Complexo Funerário Terra Nossa Pelo 3209-9500 No escritório da Avenida Bento Vieira 194 ou no site www.prevjaguticabal.com.br Na hora de fazer as suas compras Procure os melhores preços Qualidade e bom atendimento E o Supermercado de Beraldine Oferece a você tudo isso e muito mais Com completa sessão de açougue Padaria e hortifruti Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas Direto do produtor para a sua mesa E aceita todos os tipos de cartões Supermercado de Beraldine Na Avenida Tiradentes Mil quatrocentos e setenta e quatro Telefone três dois zero três trinta e quatro vinte e três Aperto de segunda a sábado Das sete e trinta às dezenove horas Faça suas compras No Supermercado de Beraldine Rádio Vida Nova 11 horas e cinquenta e nove minutos E agora eu quero falar pra você do Amargo Mix Um poderoso concentrado à base de ervas e vitaminas Que combatem e previnem diversos tipos de doença Como úlcera, gastrite, azia, má digestão, empachamento, enxaqueca, gordura no fígado, vermes, reumatismo, prisão de ventre, refluxo, mau hálito, boca amarga, ácido úrico e muito mais O Amargo Mix também é um poderoso aliado no controle do colesterol e auxilia no emagrecimento Pois contém extrato de berinjela, camomila, carqueja, chá verde, laranja amarga e muito mais Mas atenção, você encontra o verdadeiro Amargo Mix em Jaboticabau na Drogaria Bona Vida Praça Dom Assis, esquina com Mercadão Telefone 3202-0970 Exija Amargo Mix Sabia que aqui em Jaboticabau tem a pessoa certa para confeccionar os doces para sua festa? Docinhos de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, casadinho, olho de sogra, camafeu, pão de mel, bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes Frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos Bombons com vários recheios, leite ninho, trufa, marshmallow, cereja, licor e coco E tem mais, a deliciosa palha italiana e também os bolos de leite ninho, brigadeiro, mousse de chocolate, coco, olho de sogra, nozes, prestígio e tortas mescladas e de pêssego Faça já sua encomenda no telefone 3203-5844 Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Meio dia e um Em Rotativa Sonora, previsão do tempo E agora, o tempo e a temperatura A previsão para o estado de São Paulo de tempo estável com predomínio de sol As temperaturas máximas ficam em 30 graus para o norte do estado, 20 graus para o sul, leste e capital As mínimas ficam em 15 graus para o norte do estado e 10 graus para o sul, leste e capital Eu sou Fernando Tavares para o Pod Tempo, Nesp Meio dia e dois Devido ao fato do nosso repórter e também amigo Rogério Constantino, está presente junto ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin Hoje não vamos ter a sua participação dentro de Rotativa Sonora Deixo aqui um grande abraço ao Rogério Um bom trabalho lá presente junto ao governador Mas, finalizamos Rotativa hoje com a participação da jornalista Isilda Reis Geisa Carla, voltarei amanhã em Rotativa Sonora E claro, em bola no barbante logo após a participação da Isilda Reis Uma ótima tarde a você Uma boa tarde a você Matheus, a todos os ouvintes Eu retorno já já, a uma da tarde no comando do programa Tarde Maior Bom dia aos ouvintes da Rotativa Sonora Começamos as nossas informações de hoje com um alerta Cuidado quando for viajar de ônibus Principalmente no período noturno Passageira sofre abuso sexual dentro de ônibus A Polícia Civil de Rio Preto está investigando um caso de abuso sexual Que teria acontecido contra uma mulher de 26 anos Dentro de um ônibus que seguia de São Paulo para Jales O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, dia 22 Segundo a polícia, a mulher relatou que estava dormindo quando sofreu o abuso Ela comunicou o fato ao motorista que parou o ônibus na base da Polícia Rodoviária de Rio Preto O acusado, um homem de 36 anos, foi preso dentro do ônibus e levado à central de flagrantes Onde foi ouvido pelo delegado, confessou o crime, disse que estava bastante arrependido Não tinha nenhuma passagem pela polícia, mas foi preso em flagrante por estupro E foi encaminhado ao centro de detenção provisória de Rio Preto A polícia disse também que a vítima contou que embarcou em São Paulo E o homem acusado em Campinas No trajeto, segundo a vítima, ela acabou dormindo de cansaço E teria sido atacada pelo homem A passageira, que é de Votuporanga, foi levada para o hospital de base de Rio Preto Para exames que constataram o abuso sexual e foi medicada Financiamento de imóveis registra queda de quase 50% neste ano Por conta da crise econômica e da instabilidade financeira que o Brasil vive O número de financiamentos imobiliários teve uma queda drástica neste ano de 2016 A queda apenas no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2015 Foi de 49,5%, ou seja, caiu quase pela metade Sendo a pior retração dos últimos sete anos A linha de crédito do governo federal mais afetada foi a CEP O Sistema Brasileiro de Poupança Empréstimo Em que o comprador pode ter outros imóveis e consegue parcelar a compra em até 35 anos Segundo especialistas, o mercado pode melhorar nos próximos meses Em função da liberação de uma linha pró-cotista liberada pelo governo Para imóveis de 500 a 700 mil reais Mesmo com a previsão de melhora, a ABCP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança Acredita que o setor deva fechar o ano em queda de 34% E o plano de demissão voluntária da Embraer começa hoje As demissões incluem as cinco fábricas do Brasil, como a de Gavião Peixoto, aqui perto de Jabuticabal A medida é motivada pela crise e faz parte de um pacote de ações Em que a fabricante de aeronaves tenta reduzir em cerca de 200 milhões de dólares ao ano As atuais despesas da companhia De acordo com a Embraer, o pacote oferece, além do pagamento recisório Uma indenização de 40% do salário nominal proporcional ao tempo de trabalho na empresa Direito a seis meses de plano de saúde e odontológico E apoio em programas de palestras e workshops de qualificação O pacote está isento de imposto de renda Podem aderir ao plano funcionários de todos os níveis hierárquicos das unidades da Embraer no Brasil A medida fica aberta até o próximo dia 14 de setembro E os desligamentos estão previstos para serem efetivados na primeira semana do próximo mês de outubro No último trimestre, a Embraer sofreu prejuízo da ordem de 337,3 milhões de reais Revertendo o resultado positivo de 399,6 milhões de reais obtidos no mesmo período do ano passado A companhia também cortou estimativas para entrega de aviões executivos e comerciais No pacote de medidas contra a crise, a Embraer anunciou a revisão do plano anual Para os próximos anos em que prevê readequação da estrutura administrativa e operacional Além da redução de custos em todas as unidades da empresa pelo mundo A vizinha cidade de Ribeirão Preto tem workshop de noivas A quarta edição do Vila em Festa começa hoje, terça-feira e vai até quinta-feira Realizado pelo Vila do Lago, o evento será na rodovia Anhanguera, quilômetro 350,5 E contará com aproximadamente 30 expositores A entrada é gratuita, hoje terça-feira e amanhã quarta-feira A única exigência é um quilo de alimento não perecível Nestes dias, o evento contará com os preparativos para todos os itens que uma festa de casamento precisa Do espaço físico, a decoração, mobiliário e gravação de imagens Chegou a hora de desenvolver a sua monografia ou TCC e você ainda está em dúvidas? Não sabe por onde começar e nem como terminar? Anote aí 99773-2224 Estamos aqui para ajudar você Com trabalhos estudantis, acadêmicos em geral Dissertações, resumos, monografias, seminários, redação, TCC, tese, produção de textos em geral Entre em contato agora mesmo 99773-2224 Participação da jornalista Isilda Reis para a Rotativa Sonora Tenham todos um excelente dia e até amanhã Você está acompanhando Rotativa Sonora 24 horas com você 1210 quilo ré Rádio Vida Nova É tempo de comemorar Cada sorriso, cada olhar Aniversário Savenhago, 40 anos 100 mil reais por semana Meio milhão de reais no total E você ainda indica dois amigos para ganharem também E tudo isso com grandes ofertas Alho cada 100 gramas, 1,85 Caboba do Itália, o quilo 1,79 Abacachipela, unidade 3,48 Berinjela, o quilo 1,89 Maracujá, azedo, o quilo 3,95 Savenhago, 40 anos ao seu lado Teto tem tudo que tem que ter pra sua obra Tem do piso ao teto Tem revestimento E tudo das melhores marcas E tudo com entrega imediata É só na teto Materiais de construção Atendimento feito pra você É teto Materiais de construção Tá com teto, tá contente Pois quem tem teto tem tudo Quem compara compra teto Rádio Vida Nova Já está em funcionamento A nova Unimed 24 horas Todo atendimento de urgência e emergência Ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel Na Avenida 7 de Setembro, 600 O endereço da nova Unimed 24 horas O centro de referência da nova Jaboticabal Foi desativado Unimed de Jaboticabal Cuidar de você Esse é o plano Rádio Vida Nova Frutos da Terra Mercado, padaria, varejão e açougue Pão quentinho a toda hora Está procurando qualidade e bom atendimento? Frutas frescas e um bom preço Em Frutos da Terra Tudo o que você espera para uma alimentação saudável Frutas, verduras e legumes fresquinhos Frutos da Terra Avenida Major Novaes Oitocentos e setenta e cinco Esquina com a Floriano Peixoto Na hora de fazer as suas compras Procure os melhores preços Qualidade e bom atendimento E o supermercado de Meraldini Oferece a você tudo isso e muito mais Com completa sessão de açougue Padaria e hortifruti Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas Direto do produtor para a sua mesa E aceita todos os tipos de cartões Supermercado de Meraldini Na Avenida Tiradentes, mil quatrocentos e setenta e quatro Telefone três dois zero três trinta e quatro vinte e três Aperto de segunda a sábado das sete e trinta às dezenove horas Faça suas compras no supermercado de Meraldini Rádio Vida Nova Olha, estou precisando anunciar a minha empresa Você tem alguma ideia? Sim, eu também tive o mesmo problema Mas foi na Rádio Vida Nova que encontrei a solução Fizeram o meu anúncio e toda a cidade escutou Anuncia aqui Departamento Comercial Três dois zero dois Três meia zero zero A Rádio Vida Nova Mostra a fórmula do sucesso Rádio Vida Nova Todo dia O dia todo com você Seu cartucho acabou e você não sabe onde recarregar? É na Royal Cartuchos Comércio de cartuchos em geral Agora em novas instalações para melhor atender seus clientes Rua Monteiro Lobato seiscentos e sessenta e três Em frente à antiga loja Telefone três dois zero três cinquenta e oito vinte e oito Recarga de cartuchos e toners Cartuchos novos e compatíveis É Royal Cartuchos Rádio Vida Nova A Elija, organização contábil, está com uma nova estrutura Mais inovadora, ampla e moderna Para atender você cada vez melhor Horário de atendimento De segunda a sexta Das sete e trinta às onze e trinta E das doze e quarenta e cinco às dezessete e trinta Avenida Arthur VR quinhentos e oitenta e um Nova Jaboticabau Para mais informações acesse www.elija.com.br Supermercados Cojiba oferece para você os melhores produtos e ofertas Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor E segunda e terça-feira tem o especial hortifruti de quarta a sábado ofertas especiais Supermercados Cojiba, restaurante com a melhor comida da cidade Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço Todos os dias de segunda a sábado no horário das onze às quatorze horas Lembrando que o Supermercados Cojiba faz entregas a domicílio Supermercados Cojiba, dois endereços em Jaboticabau Avenida da Saudade trezentos e trinta e seis, bairro X Telefone três dois zero três dezessete vinte e três E rua Professor Valdir Pedro Morano, número setecentos e cinquenta Bairro Industrial, telefone três dois zero nove quarenta vinte e oito E atenção clientes Supermercados Cojiba, aberto até às vinte e uma horas Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Na Rotativa Sonora é hora de falar de esporte Nas ondas da vida nova, bola no barbante O lance em todos os lances Na vibração da galera A emoção do gol O esporte pelo mundo, no Brasil e na região E as informações do esporte amador de Jaboticabau No ar, nos mil duzentos e dez da Rádio Vida Nova Bola, bola no barbante Bande 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só isso, Matheus? Só isso, Jorge. Nossa, Matheus. A cada... Olha, você não ia por cinco mil, Matheus? Até por três, viu, Jorge? Até por três. A cada jogador, quinhentos mil reais de bicho para ganhar o... Quer dizer, então, que são... As reservas também devem ter ganho, né? Ah, provavelmente, né, Jorge? Quantos eram? Vinte e vinte e vinte? Dezoito jogadores. Dezoito. Dezoito. Dá... Quanto dá? Cinquenta? Noventa? Noventa milhões de reais? Não. Nove milhões? Nove milhões. Nesta crise que se encontramos, o Brasil nessa crise, ainda a CBF tem como esbanjar dinheiro, né? E o que chama a atenção é que o espírito esportista, aquele de não perder, de ganhar o ouro, fazer a história, ainda teve mais quinhentos mil reais para motivar o jogador. É brincadeira. Então, você lá, esperando fazer a história perante o Brasil todo, e ainda tem que receber quinhentos mil, é por isso que o jogador estava correndo daquela maneira, né? E ainda saiu o cracão lá, vocês vão ter que me engolir imitando o Zagallo, pô. É um absurdo aquilo também, né? Isso, é um absurdo. Foi... Tá certo que o jogador, o torcedor ficou lá na cabeça dele, ele foi uma forma... Mas precisou, porque se não faz isso, a mídia não cai de pau. Se o povo não começa, sabe, a enaltecer o time feminino de futebol, eu não sei se tinha chego na prata, hein? Agora eu não sei, viu, Jorge? Quinhentos mil reais? Será que foi por camisa mesmo ou foi pelos quinhentos mil reais? Bom, eu estou sabendo agora o que você está falando. Eu não pesquisei, não vi, mas se for por jogador, é um absurdo. É um absurdo, como você mesmo disse, Matheus, a situação que o Brasil... atravessa as dificuldades financeiras, a educação, a saúde, que anda de mal a pior, pegar esse dinheiro, com todo o respeito, né? Não é que eles não merecem, eles merecem um bicho, mas não de quinhentos mil reais. Não de quinhentos mil reais. Não, de jeito algum. É um absurdo, Jorge. Outra coisa que chamou a atenção durante as Olimpíadas foi os nadadores dos Estados Unidos. E um deles, a casa caiu, viu, Jorge? Caiu, caiu, caiu bem caída, né? E eu achei que foi pouco, porque os patrocinadores saíram todos e não quer mais bancar o nadador pela sua mentira. E você sabe que ele faturava uma grana, né? Justamente. Uma grana preta, cara. É. E não teve como ele voltar. Por isso que ele foi nas redes sociais, pediu desculpa e tudo mais. Tá. Justamente pelo fato de não perder aquela grana que ele ganhava perante aos patrocinadores. E desacreditou no Brasil, né? É, é, o que me chama... Jogando gasolina, né? Porque a imagem do Brasil lá fora é mais de um país violento. De um país que não tem segurança, não tem polícia, não tem nada. Só tem esse carnaval, farra. Olha, pra você, sabe? Vamos acabar de denigrir a imagem desse país aqui de... De terceiro mundo. De terceiro mundo. Mas caiu do cavalo. Caiu, caiu. E a casa dele caiu também. E o interessante é que a polícia foi dentro do avião e tirou os outros americanos que estavam lá. O caso desses nadadores. Olha, foi muito bem a nossa polícia. Fez esse levantamento. Provou pro mundo. E aqui no Brasil, nós temos gente competente, sim. Agora, vai servir de exemplo pra muitos e muitos jovens que amanhã depois, se estiverem aí vestindo uma camisa num país aí que, sabe, que não seja de primeiro mundo, não querer, sabe, entrar numa de dar uma de gostosão, como eles quiseram, né? O meu pai disse uma palavra muito interessante. É. Na simplicidade dele, eu tirei e fiquei pensando. Aqueles nadadores quis ser malandro com quem já é malandro. Malandro que é malandro não bobeia, né? Tem uma música que fala assim, não é? Tá certo, Jorge. Falando agora da vigésima e primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos nessa. Vamos passar todos os resultados porque a rodada terminou ontem, viu, Jorge? Ah, sim. Aí, na hora que for a última rodada, eu já comento, também passo a tabela da maneira que está e já comento o jogo de ontem também. Na sexta-feira, o jogo do Independência, às 21 horas e 30 minutos, o América Mineiro perdeu em seus domínios para a Chapecoense, resultado de 2 a 1. No sábado, às 21 horas, o Botafogo sem Ricardo Gomes venceu o esporte no resultado de 3 a 0. Se o esporte continuar desta maneira, acredito eu que pode cair para a segunda divisão. Já o Flamengo venceu o Grêmio numa nega rincha com show de Diego, hein? O Diego voltou, veio da Europa. Ninguém acreditava, eu, o Matheus Alexandre, acreditei que só viria para ganhar o seu dinheirinho, final de carreira. Ele lutava no Porto, se eu não me engano, jogou. Ele lutava num time da Turquia. Ah, sei. Aquele qual é que jogava. Mas ele passou pelo Porto, de Portugal, né? Passou pelo Porto. Ah, tá. É o Diego, aquele que saiu do Santos. Sei, jogava junto com o Fabinho. Depois foi para o time da Espanha. Ele já tem várias passagens pela Europa. E o que chama atenção, Jorge, é que ele veio, entrou jogando, ninguém acreditava nele que ele faria uma boa partida. Ah, esse jogador já é fim de carreira, veio terminar como os outros já veio aqui nas equipes brasileiras. E não. O Diego deu o passe para um gol e fez um gol. E contra o Grêmio. Se o Diego jogar esta bola dentro do Flamengo, naquele meio de campo, acredito que o Flamengo, além de Palmeiras, de Atlético Mineiro, é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro venceu aí o Atlético Paranaense. Resultado de 1 a 0. Um chororô danado do Paulo Autuori, neste jogo, técnico do Atlético Paranaense. Houve o pênalti, sim, foi pênalti, porque ele disse que não acredita mais no futebol brasileiro perante ao pênalti. Só que quando a equipe dele é ajudada também pelo juiz, aí ele critica o técnico que fala que foi prejudicado. Paulo Autuori também é muito chorão. Já no domingo também, às 16 horas, na Arena Palmeiras vacilou pela Ponte Preta. Resultado de 2 a 2. O Palmeiras, no meu ponto de vista, jogos em casa, tem que vencer. Tem que vencer. O Corinthians vacilou, perdeu alguns pontos e hoje o Palmeiras é líder. Poderia estar o Corinthians na frente do Palmeiras se não perdesse os pontos que perdeu dentro de casa. Um time para ser campeão tem que vencer em seus domínios e não pode vacilar da maneira que o Palmeiras vacilou. E estava melhor do que a Ponte Preta. Pelo menos no primeiro tempo jogou muita bola diante da Ponte Preta. Já o Internacional empatou com o Tricolor Paulista. Encontrou aí o empate. Embora o São Paulo só fez o gol, se recuou e não fez nada além daquele gol. E o Internacional pressionou muito, jogou muita bola no segundo tempo. Aí no finalzinho conseguiu este empate. Também no domingo, no Arruda, às 16 horas, o Santa Cruz perdeu para o Fluminense. Resultado de 1 a 0. Já o Coritiba venceu o Santos 2 a 1. Ricardo Oliveira ficou muito bravo neste jogo. Reclamou muito. Falou que um time para ser campeão não pode vacilar dessa maneira. Desconcordo com algumas palavras do Ricardo. O jogo, ele não tem o favorito até o momento que a bola comece a rolar. E o time do Coritiba encontrou dois gols. Um golaço que não tinha o que fazer. O rapaz pegou um pombo de fora e fez o gol. E aí não tem o que fazer. Resultado de 2 a 1. O Santos ainda continua brigando aí pelo título e também pela vaga do G4. Já o Figueirense, às 18 horas e 30 minutos, enfrentou o Cruzeiro. Com o resultado de ontem, o Cruzeiro volta aí à zona de rebaixamento. Pois tinha saído, porque venceu o time do Figueirense no resultado de 2 a 1. E saiu aí da zona, tinha saído da zona de rebaixamento. Mas ontem houve a partida entre Corinthians e Vitória. Resultado do Corinthians, 2 a 1. Mas preste atenção. O Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. Mas alguns jogadores, como eu sempre bato aqui em bola no barbante, tem jogadores que não podem jogar no Corinthians. Exemplo é o Romero, que saiu ontem. O time entrou com o Marloni, mudou a característica da equipe e foi para cima do Vitória. E o Vitória conseguiu um gol contra o que foi do zagueiro Iago. Então o Cristóvão ainda tem que se qualificar mais um pouco. Não que seja um péssimo técnico. Não, não é isso. O Cristóvão sabe trabalhar, tem a sua mentalidade. Tem que dar tempo a ele. As outras equipes, todos os maus resultados, mandava ele embora. E eu vejo que no Corinthians o problema não é o Cristóvão, e sim o próprio elenco corintiano, que no meu ponto de vista ainda não entrosou e está em formação. E até o momento é fraco. Precisa de algumas peças. Mas ontem conseguiu aí um bom resultado com o Marloni, que estava numa noite inspirada. Empatou a partida e depois o Marquinhos Gabriel virou o jogo. O Corinthians venceu o Vitória, resultado de 2 a 1. E isso deixa o Corinthians no G4. Até o momento da perca estava em sexto lugar. Conseguiu a vitória, deu um salto, foi para terceiro lugar. A tabela Jorge de Belo do Campeonato Brasileiro, ao seu Palmeiras em primeiro com 40 pontos. O Atlético Mineiro, 38. Presta atenção, hein, Jorge? Um vacilo do Palmeiras e uma vitória do Atlético Mineiro. O Atlético é o líder da competição. Olha, e o Palmeiras, pelo amor de Deus, o Palmeiras estava dando uma credibilidade, que ia deslanchar, que ia, sabe, se distanciar dos outros aí na tábua de classificação, mas está tropeçando, empata, perde, é terrível isso aí, né? O Palmeiras... Não mantém uma... É, é, e tem um, tem um elenco para ser campeão. Tem um elenco, mas não sei o que acontece. Um banco, viu, Jorge? O Palmeiras é dependente de alguns jogadores. Exemplo, o Gabriel Jesus, que agora retorna, o Pras, que está fora, que era o cabeça dessa equipe, era o cara centralizado, e depois que o Pras saiu e o Gabriel Jesus também, o time do Palmeiras começou a perder bastante partidas e vacilar. Não pode vacilar contra a Ponte Preta como vacilou dentro de casa, né, Jorge? De jeito nenhum. E outra também. O clube não pode viver a mercê de um ou dois jogadores, é o que eu sempre falo, sabe? Um time tem que ter o quê? Uma equipe. Você tem que tirar um jogador, pode não ter ou no mesmo nível, 100%, mas não pode estar muito a quem também, do que aquele que está substituindo. Porque, se não, desse jeito, meu caro, um time que tem aí dois grandes jogadores que, de repente, não participam da partida, acaba perdendo o jogo, quer dizer, não pode. O Barrios chegou como um dos melhores centravantes no momento do Brasil, para poder fazer gols na equipe do Palmeiras e até o momento não deslanchou. O Rafael Marques, que é um excelente jogador, tinha um que com o Cuca no Botafogo, com o Oswaldo de Oliveira e também, este ano, não deslanchou. E o Palmeiras precisa dos resultados, não pode vacilar da maneira que vacilou no último domingo, tem que vencer as suas partidas dentro de casa, se quiser ser campeão. Porque tem equipes que vêm com uma qualidade um pouco melhor do que o Palmeiras até o momento. Em terceiro, o Corinthians com 37 pontos. Em quarto, o Flamengo também 37. Em quinto, 36. O Santos em sexto, o Grêmio com 35. Jorge, o que chama atenção neste começo de segundo turno, é a tabela que está toda embolada, não tem favorito aí a competição até o momento, por enquanto, mas nas opiniões de vários comentaristas, assim como eu, como Jorge, tem algumas equipes que se destacam hoje dentro do futebol, dentro da competição do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Acredito que Corinthians e Santos continuem a sua briga aí pelo G4. Jorge de Belo, ouvintes do seu programa. Antes de você desligar, eu encontrei aqui uma notícia. Diz o seguinte, né? Presta atenção, hein? A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, vai pagar 12 milhões de premiação à seleção brasileira pela conquista inédita do Ouro Olímpico. Como uma parte desse dinheiro será dada a integrantes da comissão técnica, cada atleta vai ficar com aproximadamente aquilo que você disse, 500 mil reais para cada um. O título foi conquistado na última cobrança de pênalti, convertido por Neymar, né? Após a seleção ter empatado por um a um, com a Alemanha no tempo normal e sem gols na prorrogação. O valor que cada um dos 18 integrantes da equipe receberá da CBF é 14 vezes maior do que a premiação dada pelo COBE, Comitê Olímpico do Brasil, aos medalhistas das outras modalidades. Olha só que disparate, hein? No início dos jogos, o COBE determinou que todos os atletas que subissem ao pódio em competições individuais, independentemente da cor da medalha, receberiam 35 mil reais. O bicho aos jogadores para as conquistas em esportes coletivos seria a metade, 17 mil e 500 reais. Além da premiação da COBE, os atletas também ganham dinheiro das confederações e suas modalidades. Dono de três medalhas no Rio 2016, o canoista baiano, Isaquias Queiroz, vai receber ao longo de um ano, 132 mil da CBC, Confederação Brasileira de Canoagem, como prêmio. O Brasil terminou a Olimpíada com 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Nos jogos de Londres em 2012, a CBF prometeram pagar 100 mil dólares, cerca de 320 mil, em valores atuais pelo ouro. Como ficaram com a prata, os atletas não receberam nada. A CBF declarou ter obtido um lucro de 72 milhões no ano passado, 42% acima dos 51 milhões registrados em 2014. Esse é o terceiro maior resultado positivo da entidade. O faturamento em 2015 também foi um recorde, em 584 milhões. Ei, meu Deus do céu, hein? 500 mil reais mesmo, pra cada um. Pra cada um. Pra cada um. Foi o que eu disse. E você tocou mais uma vez a seleção. Tem a lista, né, do Tite aí. Do Tite, exatamente. Para a sua primeira partida na frente da seleção brasileira. Vou passar pra você, depois discutimos aqui se você gosta, se não gosta, dos jogadores que ele convocou. Para posições, o goleiro da Roma, o Alisson Marcelo Groi do Grêmio e o Everton do Atlético Paranaense, que venceu aí as Olimpíadas, ganhou ouro. Também o Gil lá do time chinês, Marquinhos, PSG do time francês, Miranda do Inter de Milão da Itália e Rodrigo Caio São Paulo. Mais um campeão olímpico. Laterais, Daniel Alves Juventus, Fagner Corinthians, Felipe Luiz Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. Aí vem o meio de campo. Os meias. Casemiro Real Madrid, Juliano, time da Rússia, Lucas Lima Santos, Paulinho, tinha certeza que é do time chinês, Felipe Coutinho, Liverpool, Rafael Carioca Atlético Mineiro, Renato Augusto, também do time chinês e William do Chelsea. Os atacantes, Gabigol Santos, Gabriel Jesus, Palmeiras, Neymar, Barcelona e Tyson do time ucrânio. Tá aí a lista do Tite. No meu ponto de vista, faltou o Alisson, que é do Grêmio, que jogou muito esta Olimpíadas no lugar aí, pelo menos do Felipe Coutinho, que não é tudo isso, no meu ponto de vista, para estar na seleção brasileira hoje. Bola no Barbante. Tá aí então, essa foi a minha participação hoje no programa Bom Dia Cidade, a convite do nosso amigo Jorge de Belo. Quero aqui dizer que toda vez que eu precisar, Jorge, estarei aí à sua disposição aí para participar no programa Bom Dia Cidade, junto com você, falando aí um pouco de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, do Brasil, enfim, do esporte brasileiro. Um grande abraço a você, ouvinte. Voltaremos amanhã em Rotativa Sonora. Fiquem agora com as principais notícias da Rede Milícia Sátio, as notícias nacionais e também da Igreja Católica.